Desejar ao Portimonense, por mais um aniversário, dar os parabéns ao clube. São 103 anos de história, não é fácil chegar a esta data e ser um clube reconhecido a nível nacional e também além fronteiras. Muitos contribuíram para que este clube chegasse a esta data maravilhosa e aquilo que todos nós esperamos é que possa percorrer mais 103, mais 110, os que forem, com muito sucesso, com muita saúde desportiva e que todos nós possamos contribuir para que o clube continue a crescer. Por isso, mais uma vez, parabéns ao Portimonense por 103 anos desta linda história. Queria desejar ao Portimonense mais um aniversário pelos 103 anos de muita história, de muita dedicação do clube, de muito esforço, de muitos títulos que ainda virão e que continue assim esse clube, um clube grande e que continue no escalão de alto nível do campeonato português. É assim, hoje é um dia histórico para a cidade de Portimonense e para os portimonenses. Venho dar os parabéns pelos 123 anos da sua existência, num ano especial que se viu à primeira divisão e espero que continue muitos anos por esta divisão e sempre a crescer o melhor possível. Portanto, parabéns e conto muito mais 123. Tchau! 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 Obrigado.